Música As ações afirmativas e a política de cotas é o tema da palestra de hoje do ciclo de conferências de Leia. Na primeira parte do programa, os palestrantes falam sobre a presença negra na sociedade e a política de reservas de vagas na URGS. Acompanhe! É com satisfação que nós damos início a mais essa mesa do ciclo de conferências de estudos avançados em ciências e humanidades, na sua quinta edição, as ações afirmativas e política de cotas na URGS, balanços e perspectivas, no intuito de discutir essa questão central na construção da sociedade brasileira, derivada do escravismo, com todas as sucessões depois de racismo e discriminações. Então, desde logo, eu passo a palavra para o professor Zé Carlos Lange. Em primeiro lugar, meus agradecimentos aos organizadores de eventos. Na verdade, quando fui convidado para esse evento, me deram um título que me deixou um tanto a quanto pensativo, na verdade, impactado, que era o título de algo como Aconteceu efetivamente a abolição? Houve a abolição? Na verdade, eu fiquei me perguntando sobre de onde teria vindo a pergunta se houve efetivamente a abolição. A resposta, segundo o Eduardo de Verde Castro, seria a abolição não ocorreu. O que, na verdade, é uma pedrada no estômago de qualquer pessoa negra. Então, o que eu fiquei me perguntando é justamente pelas continuidades. E essa pergunta pelas continuidades me levou de volta à entrevista do Verde Castro e me levou a ver exatamente qual é o contexto da provocação. Na verdade, a pergunta que me ficou mais candente é qual era, na verdade, o público a quem ele estava dirigindo essa afirmação. Qual era o auditório para essa provocação. E me lembrei de uma outra entrevista que ele concede, a revista Estadão, em que ele faz uma provocação similar aos movimentos indígenas. Ele diz, basicamente, olha, nós não podemos, não podemos, nós brancos, infligir uma nova derrota a eles. As duas provocações me parecem dirigidas, na verdade, aparentemente a um auditório branco, mas, na verdade, a não brancos. Ele está respondendo a uma indagação que é porque as massas não vêm à rua diante de tamanha desigualdade, de tamanho massacre, na verdade. E ele, na continuidade, chama a atenção por uma peça da cena pública brasileira recente, que é o momento em que um jovem negro é amarrado no Flamengo, a um poste nu, a orelha é cortada. Ele é exibido, na verdade, numa espécie de monumentalização do pelourinho escravocrata. Dessa exibição, na verdade, o que o Viver de Castro retira não é tanto o caráter monumental da imagem, mas, sobretudo, de novo, uma interpelação. Ele diz, olha, o mais espantoso nesse evento foi que o jovem negro respondeu aos seus carrascos, que eram provavelmente jovens de classe média, brancos, meus senhores, mas eu não fiz nada. Ele coloca ênfase no termo meus senhores, para enfatizar a ideia de que, efetivamente, os brancos continuam olhando os negros como escravos e negros olham brancos como senhores. Então, essa interpelação que me faz pensar justamente nas dimensões, obviamente, a resposta é houve abolição, a resposta é sim, houve abolição, enquanto um conjunto de descontinuidades históricas. A interpelação nos faz pensar quais são as dimensões estruturais de continuidade, o que continua nessa descontinuidade. E a imagem sugere que o que continua, essa cena pungente da reabilitação ou da comemoração do Peloury, sugere justamente a ideia de que o que continua é o corpo negro como um corpo exposto à possibilidade de se ver despido de direitos. Eu gostaria de lembrar o caso recente de um jovem estudante da Universidade Federal de Santa Catarina que foi abrir o carro e foi espancado pela polícia porque poderia ser um bandido. O desafio que nós enfrentamos é desconstituir o processo pelo qual os corpos negros vêm sendo racializados. E racializar é, sobretudo, tornar passível do exercício de suplício. A desracialização da sociedade brasileira, portanto, a possibilidade de constituição de espaços de etinização da negritude em lugar de racialização dos corpos negros, passaria fundamentalmente por criação da possibilidade de responder a essa indagação presente nessa entrevista do Eduardo Viejo de Castro. O Eduardo Viejo de Castro está dizendo ao seu interlocutor, olha, me espanta, eu não sei, a esquerda brasileira vem se perguntando há muito tempo, por que as massas, diante de tamanha desigualdade, não saem à rua? Não saem às ruas, não quebram esse sistema. E para responder a por que as massas não saem à rua, ele vai dizer, na verdade, nós estamos esperando que os morros desçam e o morro desmagador, a maioria negra, não desce. Os indicadores do elevado Estado de guerra juvenil, de guerra civil, na verdade, movida contra a juventude brasileira, são estagrecedores, apontam para o fato de que anualmente se mata algo em torno de 50 mil pessoas, dos quais 30 mil são jovens, e desses 30 mil, 72% são negros. Portanto, os movimentos negros vêm acusando, sobretudo o aparato repressivo brasileiro, de se estar a cometer um genocídio contra a população negra. Esses indicadores de genocídio contra a população negra, quando confrontados com indicadores sobre a saúde da população negra, mostram exatamente isso, que as defasagens entre a população branca, entre o segmento branco e o segmento negro, são de uma ordem de exposição sistemática dos corpos negros à morte. São corpos, na verdade, que quando não são mortos, são expostos à possibilidade da morte de uma forma despida de direitos. Os indicadores, justamente, acabam se cristalizando no fato de que, para a população negra hoje, a esperança de vida é de 65 anos, enquanto que, para os brancos, a esperança de vida é de 72 anos. Portanto, essa diferença gritante se espelha em uma série de indicadores, como o fato de que 78% das pessoas mais pobres são negras, 79% dos analfabetos são negros, 62% das crianças fora das escolas são negras. E, quando a gente pega dados de mortalidade infantil, a gente vê que a população negra está muito mais exposta à morte. Eu gostaria de, sobretudo, sair da ideia de que raça deve ser tomada apenas como esquema classificatório, para pensar como, historicamente, raça se corporaliza nos corpos, se faz corpos, efetivamente, portanto, dotar de uma certa materialidade, inerente a uma série de processos pelos quais os corpos podem ser percebidos como racializados, mas são também, efetivamente, materializados, produzidos como corpos racializados. Os negros são produzidos como corpos subaternos, inferiorizados, passíveis em circunstâncias mais ou menos rotineiras, banalizadas. Os casos como esse de negros, de não brancos, amarrados aos postes, são absolutamente banais. Quando nos debruçamos sobre a literatura das comunidades quilombolas, nós vemos que o processo de exposição de quilombolas à morte, despida de direitos, é absolutamente sistemática e banal. Portanto, a banalização da possibilidade de supliciamento dos corpos negros é parte do processo de definição do que é a negritude nesse país, do que é o ser negro, a existência negra no país. Portanto, é contra essa existência relegada à morte que me parece que as políticas afirmativas podem ser pensadas. Efetivamente, se nós tivéssemos que responder nessa passividade que o Eduardo Verde de Castro nos coloca, de certa forma, é como se ele estivesse nos dizendo me espanta como vocês estão tão passivos diante de dados tão evidentes de uma submissão ao massacre, ao genocídio. A resposta que nós poderíamos dar é nós não temos mediadores suficientes para um processo de levante negro, para reposição de justiça racial, que significa efetivamente desracialização da sociedade brasileira. Portanto, existem duas correntes de pensamento na sociedade brasileira angustiadas com o fenômeno da racialização da sociedade brasileira. Por um lado, aqueles que tomam o mito da democracia racial como um patrimônio, e por outro, aqueles que denunciam o mito da democracia racial. De certa forma, os dois lados apontam para uma mesma solução, que é a questão de como a sociedade brasileira pode ser desracializada. Me parece que o que a população negra precisa fazer para essa saída dos morros, saídas da guetização, pode ser desconstituído na medida em que justamente os espaços como esse, das universidades, podem se constituir como espaços de produção de uma outra lógica de subjetivação, portanto, outros processos de produção de corpos negros, que possam produzir isso, lideranças negras, tradutores das demandas negras, diplomatas negros, em múltiplos sentidos. Portanto, o horizonte da minha fala é um horizonte em que o que está em jogo é desconstituir o negro enquanto raça, portanto, desconstituir o branco enquanto raça, e produzir a possibilidade de que as diferenças se façam enquanto diferenças etinizantes, e não enquanto diferenças racializantes. Obrigado. Em seguida, então, o sociólogo Edilson Nabarro, que é vice-coordenador da Coordenadoria de Ação Afirmativa dessa universidade. Eu sou um gestor público, mas tenho uma militância de 40 anos no movimento negro. E, via de regra, quando eu falo no lugar de gestor público, não tem como eu não trazer todas as inquietações que o ativismo negro me trouxe. E a questão do negro não é mais só do negro. Parece que outras instâncias, vinculadas com os direitos humanos e a institucionalidade, tiveram algum nível de sensibilidade para entender que o problema do negro não é das vítimas. Então, nós temos, desde 2008, na URGS, uma política de reservas de vagas. Para alunos de regressos de escola pública com recorte de alunos autodeclarados negros de escola pública. Então, a política de reservas de vagas é para efetivar que um aluno que entre na última vaga do curso de medicina com uma média de 600 pontos se transforme igual a um aluno que entra na última vaga da medicina universal com uma média de 700 pontos. porque se fala não em igualdade formal que a Constituição trouxe, mas em igualdade de oportunidades. Então, quando se fala em políticas de cotas, em políticas de reservas de vagas, em políticas de compensatória, se está se falando em medidas para reduzir a desigualdade racial. A consequência dela poderá ser a redução e o enfrentamento do racismo, mas ela é uma medida para reduzir a desigualdade racial que implica incluir os negros pobres e brancos pobres na universidade gratuita. E eu trago agora, e é um balanço, que eu chamei de balanço parcial, dos resultados que nós temos dos relatórios institucionais, que a coordenadoria fez e caminhou para o consumo, 2008 e 2014. Os dados indicam que houve um número significativo de inscrições de candidatos negros em relação ao último ano do vestibular de 2007. Não há uma diferença global entre os negros que se declararam de renda inferior com os alunos que se declararam de renda superior. Quem se beneficiou também das cotas sociais foram os alunos egressos brancos de escola pública. Se as políticas universais não resolveram o problema dos negros e dos negros pobres, há a política de cota. inspirada como uma cota racial, tem resolvido o problema dos brancos pobres. O que eu havia falado, que é uma associação, nos resultados nossos, entre o perfil de inscritos por renda e classificados por renda. No relatório consta que é a relação entre as vagas disponíveis e as vagas ocupadas. Houve uma questão em 2008 que fez com que aumentasse a nossa taxa de ocupação de vagas para 74,1%. Houve uma proposição do DCEG, talvez alguns alunos se lembrem, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que fizesse uma cotização também na questão da correção das redações. Porque o sistema de vestibular da URIT faz com que o número de redações que são oleadas são quatro vezes o número de vagas de cada curso. No caso da medicina, que é o exemplo que eu dou, das 140 vagas na medicina, são unidas às 560 redações, que são as 560 primeiras notas. Isso até 2011 fez que no curso de medicina não entrasse nenhum negro em 2008, entrou um em 2009 e um em 2010. Em 2012, todas as 42 vagas da reserva de vagas, sendo 21 para negros, todas foram ocupadas. Então, em 2013, 14 e 15, entraram 63 negros na medicina, que é muito maior que todo o ciclo histórico da medicina, por conta de que os negros concorrem consigo mesmos. Nós temos uma das maiores taxas de ocupação. Tem um dado bom e um dado ruim sob o aumento tão alto dessa taxa. Claro que em 2002 foi em função daquele fator. Em 2013 e 14, foi em função do aumento do número de inscritos, em função de ter apenas o ensino médio. Agora, tem um outro dado, que a experiência nossa no acompanhamento de matrículas, que é preocupante, é a autodeclaração de pardo. Nós usamos a categoria negro, e depois disso, o tipo pretos e pardos ficam muito mais próximo da categoria negro. Mas a categoria pretos e pardos já gerou uma janela de vulnerabilidade para falsidade de informação, que a categoria parda, que não tem uma sensação clara, fenotípica, abriga a possibilidade do moreno, do branco moreno, vai para a praia em dezembro e se autodeclara em janeiro na categoria parda. São vulnerabilidades, assim, que a gente tem que estar acompanhando, e é que no Rio Grande do Sul, pelo perfil demográfico, e é o problema. Então, talvez, uma análise mais pormenor vai estar indicando que o aumento esse tão alto e ele é bom, eu acho que dá para festejar que mais negros estão entrando, mas também dá para se preocupar que talvez tenha um viés aí vinculado com a autodeclaração. Bom, então, isso aí é o dado geral que nós temos em todo o ciclo. No conjunto de 2008 a 2015, houveram disponibilizadas 6.266 vagas para autodeclarados negros, que é o termo usado até 2012, para a PPI de 2013 em dia. Então, dessas, 3.360 são ocupadas, que houve classificação. Se o dado de taxa de ocupação foi alto agora, ele ficou do meio ali porque houve lá no início uma taxa de ocupação baixa. Então, eu acho que esse número não é tão pequeno assim. E dá para se referir também que esses 3.370 negros dispostos em vários cursos, em cursos de humanas, em cursos de exatas e de saúde. E eu acho que abre uma perspectiva que eu acho que dialoga um pouco com aquilo que a Duzante falou. Nós temos aqui na URES um universo muito maior de possibilidades que fossem uma vanguarda de estudantes negros que pode ter como consequência o maior número de gestores negros, o maior número de ativistas negros, o maior número de professores negros, o maior número de protagonizadores do combate ao racismo por dentro da institucionalidade, que nós somos extremamente poucos. Lá na Universidade, negro que tem uma trajetória de militância, que está no alto clero, digamos assim, sou eu, e mais dois, é muito pouco. Eu espero que o resultado futuro da escola, que há 10 anos, os negros vão migrar da lateralidade ocupacional para a centralidade. E me parece que aí que talvez que o racismo pode se agudizar, que o negro vai sair, que os corpos negros vão sair do lugar que, teoricamente, eles determinaram. Aí é um dado muito interessante que é o número de cursos de autodeclaração negro com ocupação total. Nós iniciamos lá, dos 87 cursos que teve em 2008, nós vimos com 4 cursos que tiveram todas as vagas ocupadas, e elas são as vagas disponibilizadas. Aí houve um aumento grande que chegou ali em 2014, 40 cursos com ocupação total. Um dado também importante do perfil dos cursos que estão com ocupação total. São os cursos de densidade média e alta. O que é o curso de densidade média e alta? Os cursos de densidade média são aquelas que é concorrente do vestibular, é até 9 candidatos por vagas e os cursos de densidade alta mais de 10 por vagas. Então, há uma migração, há uma escolha em cursos competitivos. E os dados indicam que os cursos com desocupação maior são aqueles cursos da área de humanas. O curso de pedagogia, por exemplo, anúncio de vestibular, das 15 vagas possíveis, teve classificado 2. E eu fiz um ensaio do que seria a URGS sem cota a partir da diplomação. Então, de 191 diplomados, que é os 166 que entraram, que escreveram na cota, entraram pela cota, mais os 25 que escreveram pelas cotas e entraram na Universal, teve 25 deles que entraram pelo Universal. O que é? Tiveram nota pelo Universal. Talvez o retrato da URGS de formatura de presença negra, por esses dados, a diplomação seria quase que oito vezes menor do que é agora. Então, se tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para se celebrar. eu não poderia deixar de dizer também do processo seletivo indígena, que nós temos, em oito anos, nós temos 80 vagas, nem todas foram ocupadas, 76. Como é que está a situação acadêmica deles? Há 47 estão diplomados, 26 não matriplicados por diversas razões, por abandono, por transferência interna, por trancamento, por licença de saúde. e tem três diplomados. O nível de retenção e a evasão dos indígenas, que aparentemente pode ser grande ali, com 26 não matriculados, é o número de evasão média que todos os alunos da URGS têm. A política de cotas é a política de 10 anos. Então, a nossa foi inovada em 2012, portanto, e até 2022. A política de cotas nasceu em 2012 e até 2022. em 2016, nós vamos para o último ciclo da lei de cotas, que é 50% de todas as vagas. Restarão mais cinco ingressos. Não tem ainda nenhum projeto de avaliação nacional. O que vai ser avaliado para continuidade de uma política que, por essência, ela é transitória? Lá em 2012, o que se vai medir de sucesso? é o número de diplomados, o número de ocupação de curso, que medida tangível você vai dizer, não, não chegou na meta. Vai ter uma relação proporcional e demográfica entre negros e brancos? quando que vai cessar a necessidade de medidas compensatórias? Será que é em 2030? Mas com que medidas você vai fazer isso? Não temos nenhum indicador. É uma discussão inteira, nós temos que ter lá na CAF, nós temos que ter uma medida para o ciclo de avaliações. Nossa, está tentando fazer uma série de avaliação que lá em 2022 diga, bom, o número de diplomados negros é insuficiente para a gente alterar o padrão de desigualdade racial no mercado de trabalho. Isso a gente vai ver que a lei de cotas também, no concurso público, não será capaz de cumprir a sua meta se a inclusão escolar no ensino superior também não... Isso é uma debilidade. A lei de cotas trouxe que ia ter uma comissão de avaliação institucional da política, uma comissão formada pela CEPIR, pelo MEC e pela FUNAI. Até agora eu não soube que essa comissão se reuniu. Então, nós estamos num vazio de avaliação que a gente está completando mais cinco anos, faltaram mais cinco anos e a gente vai chegar em 2022 sem saber se a cota cumpriu com objetivos, se desvitimizou, se os corpos negros mudaram de lugar e de... se a higidez é melhor ou não. Agora, o desafio nosso aqui na URGS é que todos esses dados que eu estou colocando aqui é da obrigação e a adesão nossa trouxe o relatório deve ser ouvidas nas comissões de graduação, que são quem conhece as institutos de cada curso e podem estar tentando ver quais são os fatores, por exemplo, que há uma diplomação baixa em um determinado curso. Será que tem um fator racializado? Será que tem a ver com o racismo institucional? Mas tem que ser, a meu ver, segregado das razões não racializadas. Se a gente tem sucesso na intervenção do combate ao racismo, nós temos que identificar para fazer uma intervenção. Os relatórios institucionais são para fazer um diagnóstico, que até então se trabalha e eu acho isso e eu acho aquilo. Agora, nós temos o patamar de confiabilidade mínima que não é fruto do senso comum, que não é fruto da angústia do movimento negro. Então, nós temos que estar segregando isso. Qual é a pauta do movimento negro e qual é a pauta institucional? Porque eu tenho temor que nós, na ânsia de institucionalizar o debate de diversidade, nós transferimos para o apelido do Estado e para a universidade todas as coisas que nós fizemos muito bem e estamos fazendo historicamente sem recurso público nenhum. Nós não podemos colocar toda a pauta, toda a memória nossa, toda a força nossa para ir à institucionalidade. nós temos responsabilidades que são próprias nossas e essas devem ser feitas do melhor modo que a gente está tentando realizar. É isso aí. Muito obrigado. Você assistiu a primeira parte da palestra do ciclo de conferências e leia que discutiu a presença negra na sociedade e a política de reservas de vagas na URGS. Obrigado pela companhia e até a próxima. Música Música